Ah, eu recebi um chamado aqui, nesse mercadinho que tem um roubo acontecendo Mulher Hulk, devolve o dinheiro Não, ela tá correndo pra esse lado, meu Deus do céu Ai, ai, caramba, oxi, ai, caramba Mulher Hulk, devolve a grana Ai, eu não vou ter roubado meu irmão, deixa eu na cama Ai, devolve o dinheiro que você roubou daquela loja Eu vou te pegar, Mulher Hulk Meu Deus, nossa senhora, ela é muito ruim de roda Devolve a grana Você nunca vai me pegar Claro que eu vou Não, granadas, não Ai, meu Deus do céu Eu sou o aflante, meu amor Eu roubo tudo, principalmente corações Volte aqui, Mulher Hulk Caramba Não, eu não vou deixar você destruir essa cidade O que aconteceu contigo, Mulher Hulk? Você não era do mal Ai, meu Deus Consegui nada Ai, não, granada Nossa, essas granadas dela estão me deixando louco Volte aqui, ai, meu Deus Caramba, onde é que ela foi? Droga Ali Volte aqui, Mulher Hulk Uou Meu Deus, eu quero me matar Não, não, não Uou Ah, calma Ai Ai Não, 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 não Não aguento você falar Não mata, não mata Ah Ainda não Ainda não Vou escolher toda essa loja aqui Ah, tem lojas Não Ai, nossa Ela é inimiga das lojas Eu não acredito Uou Nossa, ela é muito boa de perseguição Eu nunca, como super herói, eu nunca persegui uma pessoa tão boa assim Agora é a hora Agora é a hora Agora é Ah Que droga Nunca que você consiga, Melhoré Eu caí na água Não Eu vou te pegar na perseguição a pé Não Vai, nada Eu estou do outro lado do rio E você nunca vai encontrar Ah O que é isso? Ah Volta aqui Volte aqui, Mulher Hulk A correnteza está me levando Não Ah Ah Você tem razão Volte aqui, Mulher Hulk Me devolve a maleta Não Eu roubei todos aqueles docinhos Porque eu estou na TVM E me dá vontade de comer docinho Nossa, essa música de ação desde o início do vídeo está me deixando incrédulo Ai, caramba Volte aqui Que aventura épica Eu estou roubando Eu estou sangrando e comendo doces Vou jogar uma teia no seu pé Pss 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 Toma Pss 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 Chupa essa, Scorpion Você fica usando mods e a gente sem mods fica brincando a peça Galera, parece que finalmente o Homem-Aranha com sua super teia mágica conseguiu salvar a Mulher Hulk Quero dizer, detonar a Mulher Hulk para pegar o dinheiro que ela tinha roubado das lojas e os doces que ela também roubou Talvez ele deixe só um com ela por causa da sua DPM Eu espero que vocês estejam gostando dessa brincadeira, deixe seu joinha no vídeo E lembre-se sempre, respeite seus pais e coma muita comida saudável E não se esqueça de deixar o like no canal do Big Games Porque aqui a gente sempre se diverte e faz muita gastação Ah, tá, Mulher Hulk, me devolve a maleta Haha, sua lãs bigóia Aqui, peguei Toma essa porcaria de maleta Ai meu Deus O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, peguei a maleta Toma, por que você tá fazendo esse negócio? Eu vou te ensinar nessa maleta Você pega aqui, porta pra baixo, porta pra cima Abre ela, quando você abre eu não vou entrar Eu não compro a minha taxa Ai meu Deus do céu, eu tô nervosa, tá bom, meu Deus? Você tá muito nervosa, olha Você tem que se acalmar, bebê Eu sei que você roubou uma loja e você é muito malvada Mas olha, eu nunca que eu vou deixar você roubar mais lojas Você tem que parar de ser ladra, tá entendendo? Não importa se tá na TPM ou não Eu sou bipolar, eu sou bipolar Tem horas que eu quero comer e tem horas que eu quero dar Ai, que droga Essa parada Dar os meus donuts pra todo mundo Mas tem horas que eu quero comê-los sozinhos E tem horas que eu quero roubar Ai meu Deus Eu também, às vezes eu quero dar donuts pras pessoas E pão de queijo Mas nem sempre a gente consegue roubar lojas Ô mulher Hulk Você tem que tentar superar isso Eu sei que o seu coração foi quebrado pelo Hulk E que nada mais importa Mas você não pode ficar assim, minha linda Isso é muito triste Eu também estou ficando chateada Ai meu Deus do céu Eu encontrei uma pessoa que eu trocar uma ideia E ela está igualmente eu Totalmente blindada Ela não sabe para o amor E não se ver nunca mais como alguém Ai, mas estamos com nossos corações iguais Sim, mulher Hulk As coisas não andam como nós queremos Mas olha só Se você parar de roubar lojas Eu juro que nós podemos trabalhar juntos O que você acha? Deixa eu pensar Eu sou especial pra você? Não, eu acabei de te conhecer Porque eu sou a pacifé especial pra mim Quando eu derrubo no seu colo Eu sinto tanto a sua falta Mas quer saber? O meu lado vai esperar Tá falando Não, você não vai correr mais Eu vou te capturar Volte aqui Volte aqui Vai capturar coisa nenhuma Duende verde Eu vou matar todas as linhas pra você Amor Não, ela é a namorada do duende verde Eu não acredito que eu caí nessa Malditas mulheres com manipulação mental Volte aqui Sua Safadinha Eu vou te pegar Nunca que você vai botar essa hélice no meu parachutes Ai, claro que eu vou Eu vou conseguir te capturar Eu não sei dirigir helicóptero Eu não sei pilotar helicóptero Alguém me ajuda Mendei, mendei Código 13 54 Maverick 53 Ai, meu Deus Vou bater, eu vou bater Não pode ser Não, não, não Vou acabar com a raça Eu não vou conseguir soltar Eu vou soltar Agora é minha vez de debochar Cadê você? É Parece que o Homem-Aranha realmente se deu mal Olha aqui Vou pegar a minha mala novamente E devolver meus trânsitos Não, a mala não Papai, papai, papai Meu sentido aranha apitou Ai, meu Deus Pai O que aconteceu com você? O helicóptero caiu Papai Filho Você tem que Você tem que o que, papai? Fala pra mim, pai Fala Você tem que derrotar a bruxinha A Ravena Ela enfeitiçou a mulher Hulk Você tem que recuperar os donuts que ela roubou da loja Aqueles donuts Eles vão fazer muito mal a barriga da mulher Hulk Ai, papai Obrigado Eu vou sim atrás dela Eu vou fazer o legado do Homem-Aranha valer a pena Quais são suas últimas palavras, papai? Avisa pra sua mãe que Apesar de eu ter traído ela Eu amo ela O que, papai? Você traiu, mamãe? Seu filho, mamãe? Eu te odeio Tá Agora eu vou atrás da mulher Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Deixa eu espionar Deixa eu espionar Ela tá comendo os donuts Ai, ai, ai Ai, tô sentando aqui com as garrafinhas Meu Deus, ela tá comendo todos os donuts Isso vai fazer muito mal pra ela Meu pai falou que não era pra eu deixar Ah Olha lá, coloca essa peste Você acha que eu não te escuto? Eu sou uma mulher com sexto sentido E eu te ouvi Ah, não E você não era Você não pode comer esses donuts Mulher Hulk Volte aqui Sério, foi uma mulher espadeirada Eu com a maior que eu quiser, garoto Devolva os donuts do meu pai Ai, troca Olha a minha alça Tem uma granadinha aí, Otória Toma, garoto Você não ajuda Eu vou sentar em você, Toma Você comeu os donuts? Eu engolei todos Ai, meu Deus E não começou Ai, meu Deus Você vai passar mal Eu tenho certeza Ai, que nojo O que que tá acontecendo aqui? Calma, deixa eu ver Meu Deus O cromo aqui de fumaça Ai, peino Ai, não Tá perdendo em mim Ai, que nojo Ai, Toma, garoto Nossa verde Que vai te infectar E você vai morrer Toma, minha alça Eu vou te derrotar Toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu salvei o dia mais uma vez Eu vou contar pra mamãe Que meu pai morreu Mas que ele traiu ela direto Ai, meu pai era um bosta Galera, mais uma vez O bebê aranha salvou o dia E ele descobriu Uma parada bem tensa Sobre o seu pai Ele Fechavou outras mulheres E ele vai ter que contar isso Pra sua mãe agora Imagina que triste Tá, mas enfim Eu espero que a gente esteja se divertido Aqui nesse vídeo Se você se divertiu Vá deixando o seu joinha Se inscreve Até a próxima E lembre-se sempre Toma muita comida saudável E respeite seus pais Até a próxima E tchau